O Olus nasceu junto do Colabora América como um espaço de autoconhecimento que convida a gente a perceber que toda mudança que a gente está propondo durante o festival começa dentro de cada indivíduo, com uma proposta de alinhar a nossa consciência com o nosso discurso e a nossa ação. A experiência dentro do Olus começa com a gente entrando de pés descalços e sentando no chão para a gente se lembrar que está todo mundo junto e que é somando forças e vendo todas as potências que existem no sistema que a gente consegue fazer a transformação acontecer. Então é quase como um espaço de gestão e processamento de toda a experiência que acontece no festival. Dentro do Olus, todos os facilitadores são convidados a criarem uma experiência para que as pessoas possam se relacionar com elas mesmas, umas com as outras e com esse espírito de comunidade, podendo perceber como que elas geram impacto no todo e também como que o todo causa impacto nelas. Obrigado. Obrigado.